Agora, a ignorância engole tudo. Não é o que o dono do templo de Salomão me falou? Você pesca com pão, com peixe, com camarão. Eu não tenho essas coisas para dar não. Eu dou mesmo é merda. Boto merda no anzol e o peixe que vem para mim gosta de merda. Eu pesco bagre que gosta de bosta. É o que ele me disse. E não disse uma vez só não, me disse três vezes em três ocasiões diferentes. Usou a mesma metáfora. Igualzinha. Eu falei, meu Deus, isso é um princípio para esse cara. Então, é na ignorância que eles se fartam. E é por isso que eles também não querem ensinar o evangelho. E se ensinarem o evangelho, acaba o negócio deles. O negócio deles se alimenta de ignorância e de superstição. A superstição que crê que Deus só se satisfaz com os sacrifícios humanos. E como hoje em dia ninguém anda mais matando bode, nem touro, nem isso, nem aquilo, e nem o filho da gente. A gente tira do filho, tira da mãe, tira de tudo e dá em dinheiro. Faz sacrifícios e dá em dinheiro. Sacrifício é monetário. É monetário. É money. Mas tem que ser um peso mesmo. Tem que ser um negócio que você diz, eu não podia, mas eu faço para Deus. E rico não faz isso. Ou quem tem um pingo de inteligência não entra nessa. O cara tem que ter muita ignorância e muita superstição. Tem que ser rico de ignorância. Tem que ser rico de ignorância. É.